Olá pessoal, vou dizer boa noite porque agora já é de noite Friozão, pra variar, continua frio ainda, um dia lindo que foi hoje, mas agora a noite tá bem friozinho Me chamou a atenção essa semana que passou A relação que as pessoas têm com a balança quando tá num processo de emagrecimento É bem curioso, imaginei assim, me deu a impressão às vezes Daquela fila de espera pra pesar Parece que o pessoal tá numa fila de... pra entrar numa cadeira do dentista Fica coisa meio de pânico, meio ansioso e tal, né? Então a minha pergunta que me passa pela cabeça é assim Como você vai pra pesagem semanal, numa reunião de grupo com maior peso menor? Você vai com medo? Ou você vai com esperança? Aí é qual que é a pergunta, né? Medo do quê? Esperança do quê? Antes de pisar na balança? Talvez o medo que a matemática se cumpra As leis da matemática Calorias ingeridas Menos calorias gastas Vai dar o resultado Esse equilíbrio que a balança nos mostra Aumentar o peso ou perder o peso Quando a gente come em excesso as calorias Queima de forma muito reduzida A matemática não é que ela é cruel Ela é correta É uma continha de mais e menos Vai sobrar calorias E a balança vai acusar Aumentou 200 gramas Aumentou 1 quilo Aumentou 2 quilos Ou manteve o peso Né? E a esperança do quê? Quando você vai diante Quando você tá prestes a subir na balança A esperança Quem sabe Deus ajuda Que o que eu comi não vai computar Eu costumo dizer pro pessoal Se vocês abusaram bastante Subiu Ou até emagreceu Ou pesou pouquinho E não Comeu muito Não queimou E ainda a balança não acusou Eu falo Fica esperto Porque o cheque ainda vai cair É uma conta mesmo de matemática, né? Antes da gente A nossa liberdade de escolha A gente tem Nós estamos escolhendo o que eu vou comer A quantidade A qualidade Eu tenho poder sobre isso De escolher, né? O que eu vou comer De que forma Eu vou comer tranquilo Vou mastigar devagarzinho E tal Uma vez que eu coloquei na boca E engoli Eu já não tenho mais poder sobre aquilo O corpo A nutrição é isso Ela designa Isso é do bem Vai ajudar em construção De células, enfim Isso é do mal É gordura Trans É excesso de gordura Vou estocar Porque não vai nem gastar tudo isso Então Mas a gente fica naquela esperança Quem sabe Comendo rapidinho Comendo escondido Não conto pra ninguém Como dentro da geladeira Com a cabeça dentro do forno Ninguém É como se Pudesse o poder Daquele Processamento Daquela alimentação Ingerida Não computar Então, pessoal Esse peso Que a gente carrega Esse medo Que a gente carrega De subir na balança É como se diz Com os halteres Constantemente Erguendo o peso Fazendo um esforço Isso aqui não é nada Aqui é só Dois quilinhos O peso nosso Do medo De ter engordado É imenso Por outro lado Com esse processo De busca de emagrecimento Conscientização Quanto mais eu me conscientizar Do que eu Das minhas escolhas Dos meus objetivos Mais tranquilo Eu vou ficar Imaginem Vocês Se não existisse Balança Ou se fosse Terminantemente Proibido Utilizar balança Quem for pego Se pesando Vai pagar uma multa Como que eu poderia avaliar Se eu estou emagrecendo Se eu estou engordando Se eu estou me cuidando Eu coloquei Essa pergunta Para o grupo E foi muito bacana As respostas Ah, eu avaliaria Porque minha roupa Está mais larga Ou aquela roupa Que não entrava Estou vestindo Estou abotoando Como eu disse, né A roupa está mais folgada A roupa está abotoando E o que mais Pessoal Para poder observar Estou mais disposta Caminho E fico menos Cansada Caminho Mais acelerado Outra possibilidade Estou acordando Mais feliz Meu humor melhorou Também Ou as dores Do joelho Já não sinto mais Alguém me falou Do refluxo Que tem o refluxo Noturno E depois Com essa mudança De hábitos Não tem sentido Refluxo mais também E o que mais Os elogios Das pessoas Ou o comentário Nossa, está diferente Está mais feliz Ou você está emagrecendo Está fazendo algum regime Então Além da balança A balança A balança é apenas Um referencial Além da balança Tem outras tantas E várias formas A gente perceber A nossa mudança A balança é um número Então a minha pergunta é A sua meta O teu sonho É ter um número X Na balança Ou a tua meta É ser mais feliz Mais saudável Mais dinâmica Mais disposta Mais bem humorada Acho que é um pouco Disso tudo Não é só O número Que a balança mostra Inclusive Poderíamos dizer Que a balança Ela é Burra até Se eu tomar Meio litro de água E subir na balança Me peso antes Tomo meio litro de água E subo na balança Ela vai acusar Que eu engordei Meio quilo E eu não engordei Meio quilo Aquilo é líquido Que eu tomei Que vai ser eliminado Mas pra balança O que eu tiver De peso Tomar uma sopa De legumes Super light E se essa sopa Tiver 700 gramas De líquido Ela vai acusar Que eu aumentei 700 gramas Então Pra ela Tanto faz Se aquilo é gordura Se aquilo é líquido É peso Né Então essa sensação Essa sensação De ficar Ficarmos tão estressados Com o resultado da balança E se apoiar só nisso Qual que é o risco Que nós podemos correr Ah, fiz tão certinho Né Só um segundinho, pessoal Fiz tão certinho E a balança E engordei Ah, assim não tá valendo a pena O meu esforço Porque meu referencial Tá sendo só a balança Os comentários A disposição A roupa Até o calçado Fica mais confortável, gente A gente emagrece como um todo A gente emagrece Estamos perdendo gordura Então eu boto tanto valor No que a balança me mostra E desanimo Porque Não tá aparecendo Os meus resultados Então o toque pra nós É assim Observe tudo à sua volta Para além do peso Que a balança mostra A balança é sim Um referencial importante Muito mais importante Até Quando nós somos pequenininhos Nossos bebês Por exemplo Meus filhos Quando eram bebês Eu ia no pediatra Tinha todo um peso Para ele ganhar Uma medida A altura dele Tudo mais Aquilo era fundamental E a mamãe ansiosa Fica Bate palmas Se ele cresceu Nos conformes Ou até acima E se ele tá ganhando peso Nos conformes Ou acima Mas hoje Sente com a nossa capacidade De interpretação E de escolhas Consegui perceber Que eu posso me parabenizar A cada escolha correta Que eu faço A cada não Que eu digo Quer mais Quer comer um bombosinho Eu falo Agora não E mais uma coisa também Reparem que os magros Eles dizem assim Você quer comer um pudim De letim moça Ele fala Não Não quero O que a gente fala Não, eu não posso Eu tô de regime Sabe Eu até queria Mas não posso Não Se você não come Você pode comer Mas você não quer Você não tem objetivo Eu não quero agora Depois eu vejo se eu quero Vontade também É a coisa que dá E passa Viu pessoal Dá um tempinho Respira fundo Dá uma volta Toma uma aguinha E espera a coisa passar Então esse é o nosso toque Para hoje Em vez de ficar dizendo Tô tentando emagrecer Tô tentando mudar os hábitos Diga Eu estou mudando hábitos Eu estou emagrecendo Emagrecer é um processo Nós estamos no processo Faz parte do caminho Uma tropeçadinha Mas sempre tá avançando O objetivo tá lá E é pra ele que eu tô indo É o nosso toque de hoje Nesse domingo é dia das mães Dia das mamães É dia das panelas E das comilanças calóricas Curtam o melhor desse dia Se você é mamãe Ou se você tem sua mãe Enfim Se você vai na casa da mamãe de alguém Curta esse dia Ela abrace Beije Compartilhe E faça a refeição serenamente O mundo não vai acabar E haverá Muitas oportunidades Pra nós degustarmos E saborearmos Com muito prazer E devagar os alimentos Pessoal Um beijo grande Fiquem com Deus E por hoje Um bom descanso E uma boa noite Tchau, tchau Até